Olá, amigos do Canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Lula em guerra com o Congresso? Ontem foi feito um movimento, um gesto, que pode indicar algo nesse sentido. Você vai entender agora, nesse vídeo de sábado, nesse vídeo extra aqui, o que está acontecendo lá nos bastidores de Brasília. O Lula resolveu realmente distribuir a picanha, mas não foi para os seus eleitores. Foram para aqueles que o sustentam no poder. Ontem ele fez um churrasco no Palácio do Alvorada, e estiveram presentes nesse churrasco Alexandre de Moraes, Lewandowski e Gilmar Mendes. Teve mais gente lá. Você saberá de tudo agora. Desde já eu peço que você se inscreva nesse canal. Também peço que você se inscreva no meu novo projeto, se você quiser me ver ao vivo, de todos os dias, segunda a sexta, 8 horas da noite, o link vai estar no primeiro comentário. Clica lá no comentário do canal do Jornal Brasil e inscreva-se para esse novo projeto que estreia ao vivo, 8 da noite, segunda-feira. Pessoal, o churrasco era tão exclusivo que você não podia entrar com o celular. Tiraram até uma foto à distância da filhinha das pessoas tendo que deixar os seus celulares do lado de fora da confraternização, justamente para não fazerem imagens das conversas, das tratativas que ocorrem nessas festas. E Lula, Gilmar Mendes, Moraes, Lewandowski, Randolph Rodrigues, Flávio Dino, o Capitão Cueca, todos esses estavam lá, presentes nesse evento. E é interessante observar que isso acontece numa semana de derrotas para o governo e também numa semana em que começa um movimento de ataque ao Arthur Lira. Os aliados do Lula estão muito incomodados com a capacidade que ele tem de controlar mais de 300 deputados na Câmara. E também estão vendo revéses acontecendo aí no Senado Federal. Estão muito chateados com o Senado. Inclusive, eles achavam que iam resolver o problema do arcabouço fiscal no Senado e não, vai ter mais mexidas no Senado. E talvez isso explique o motivo pelo qual o Lula não chamou para esse churrasco, e isso em política conta muito, meu amigo. O Lula não chamou para esse churrasco Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, num gesto claro de insatisfação com o Congresso Federal. Atrelado a isso, nós temos, participando desse churrasco, Marina Silva e Guajajara. Inclusive, teve até uma piada do Ricardo Salles, que colocou o seguinte. Boa notícia. Ontem começou efetivamente a distribuição de picanha, com dinheiro público, mas, por enquanto, só para ministros em churrasco no Alvorada. Além de picanha, tinha espeto corrido de Marina e Guajajara. Isso, obviamente, devido ao problema que foi criado pela Câmara dos Deputados. O deputado Inês, que é o relator da medida provisória do arranjo ministerial, da estrutura de governo, e ele fez alterações que são consideradas cruciais para eles, do governo, para a esquerda. E essas alterações tiram, por exemplo, o cadastro do produtor rural do Ministério do Meio Ambiente, manda para o Ministério da Gestão. Eles sabem que, em cima do agro, inclusive o ministro do agro, o Favro, estava lá nesse churrasco também, e a gente sabe muito bem que esse setor, o setor agropecuário, é um setor que é atacado pelo pessoal do meio ambiente. No caso, Marina Silva é a melhor representante dessa militância do meio ambiente de forma xiita, de maneira fundamentalista. E, inclusive, só um parêntese aqui, está tendo convocação para a manifestação no dia 4, já bati várias vezes sobre isso aqui nesse canal. Trouxeram, relembraram aqui um detalhe. MBL entra com a ação na justiça para proibir churrasco de Bolsonaro. O grupo aponta abuso de direito no evento que seria promovido em meia à pandemia. Ainda comemorou o fato da ação ter caído nas mãos de uma juíza de esquerda. É o mesmo pessoal que hoje quer convocar o manifesto pela liberdade. Na verdade, não é contra nada. É pela liberdade. Agora eles querem a liberdade. Interessante também, o ministro Alexandre de Moraes está participando desse evento, quando a gente lembra de falas do ministro Alexandre de Moraes contra o próprio governo do PT. Então, vamos lembrar esse fato aqui. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil, pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivessem investido na segurança, se, ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. O ministro Alexandre de Moraes tinha uma outra opinião na época em que ele era ligado ao PSDB, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mas eles estavam todos lá. Vamos lembrar aqui que há um movimento, uma intenção do movimento do PT, para judicializar causas importantes, como essa, por exemplo, da Marina Silva, que são tão importantes assim, mais importantes para o programa ideológico da esquerda. Mas por isso que não é considerado tão importante para o Congresso, porque eles preferem a produtividade. Obviamente, o setor do agro é muito mais importante, mas eles têm a pauta de esquerda, e o Congresso, o Lira já falou isso várias vezes, foi eleito um Congresso de direita. E eles vão ser um contraponto a isso. E, dessa forma, o que está sendo pleiteado pela ala do PT é uma judicialização desse caso. Inclusive, o Flávio Dino, que estava presente no churrasco, chegou a twittar, dizendo que não, o governo que faz o arranjo da estrutura, sendo que o Congresso tem que avaliar, houve aumento de ministérios. Então, passa pelo Congresso. Mas o Dino quer fazer na marra, ameaçou judicializar, e se judicializar, e for atendido pelo Supremo Tribunal Federal, e é por isso um gesto interessante, está o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, e o Lewandowski, que já está aposentado, mas tem uma causa muito importante aí, uma empresa de celulose, estarem todos participando disso. Pode ser um recado, um gesto para o Congresso, um gesto de ameaçador ao Congresso Federal. Só que, se essa for a linha, isso não vai dar certo. Por mais que eles vençam nesse ponto, o STF não vai poder bancar Lula em tudo. Então, se eles quiserem passar por cima do Congresso, e dessa forma, judicializar o caso Marina Silva e Guajajara, e no caso da Guajajara, o Ministério do Indígena é a demarcação dos ministérios, o que vai acontecer é uma reação natural do Congresso. E essa reação já está sendo vista como uma certa aliança entre Lira e Pacheco, coisa que era impensável há dois meses atrás. Isso tudo vai ao encontro da informação de que a articulação política de Luiz Inácio Lula da Silva não consegue governar. Além de ele não ter base, ele não consegue construir, além de pagamentos de emendas para aprovar pautas muito específicas e pautas que atendem ao mercado. Porque em pautas ideológicas eles também foram travados. Pele das fake news. Vamos lembrar aqui. Com toda a força do Lira, nem assim eles conseguiram aprovar. Mesmo com o Lira comprando a ideia e tendo que entregar ao Palácio do Planalto isso, não conseguiram. Aí agora, hoje pela manhã, começa um ataque à Arthur Lira, coordenado por jornalistas de esquerda e também por influenciadores de esquerda. Esse ataque à Arthur Lira vem com uma nomeação de um empresário que recebeu 250 mil reais na campanha por serviço prestado de consultoria à questão de internet, redes sociais, enfim, comunicação. Isso eu estou a maioria. Se for a maioria dos gabinetes, geralmente os gabinetes contratam empresas que têm algum vínculo, alguma aliança. Isso aí não vai dar nada. É pura fumaça para poder atacar o Lira. Não vai. De maneira factual, não vai. Se teve lá o contrato feito, pagou o cara, depois foi lá e nomeou o cara no gabinete. Amigo, isso acontece mais do que... Não adianta ficar batendo nisso. Então isso é fumaça. Não é porque eles sabem que isso é fumaça. Não é porque tem muita gente que está reverberando isso e sabe que isso não vai dar em nada. Então por que eles estão fazendo isso? Para fritar o Lira. Então quando esse gesto é feito junto com esse churrasco, parece ser um recado muito claro de que o governo do PT vai entrar em conflito com o Congresso. Se isso acontecer nas próximas semanas e forem para a judicialização, e eles estão ameaçando o tempo todo judicializar, não engoliram a CPI do MST instalada pelo Arthur Lira, isso pode render capítulos muito interessantes e nesses momentos de guerra são momentos que aparecem coisas novas que podem criar verdadeiros reversos no direcionamento do governo. Vamos lembrar que tem uma CPMI em curso e apesar da relatoria ser da filhote do Dino, temos lá o Arthur Maia. Arthur Maia, União Brasil. União Brasil está nas mãos do Lira. Arthur Maia, próxima Lira. Isso pode mudar. Há uma guerra que tem vários flancos e pode causar muita dor de cabeça para o governo. Se eles tentarem na marra o que não foi feito no caso das medidas provisórias lá atrás, quando tinha a briga Pacheco e Lira, o Lula não se meteu. Se ele comprar essa briga, for na ideia do Flávio Dino, e quiser interferir nessa questão do Ministério do Meio Ambiente, vamos lembrar que ontem teve uma reunião também durante o dia entre Marina Silva e Guajajara, pode ser que o Congresso reaja. E no final das contas, com essas guerras, esses conflitos, vamos colocar como um cenário real de batalha militar, são escaramuças, vamos colocar assim, em algum momento isso pode descambar em algo maior. E aí, talvez isso explique a coordenação do MBL e grupos como Vem Pra Rua para tentar um apoio popular para começar um movimento de pedidos de impeachment. Talvez tudo esteja andando aí dentro dessa linha de raciocínio. Há uma certa fragilidade que pode ser abocanhada por esses setores que vão tentar vender mais uma vez a terceira via. Só que dessa vez, nós temos o Alexandre de Moraes, que parece estar muito ligado a esse governo. Até que ponto isso é interessante? O Alckmin, até o momento, não aceita falar em possibilidade de impeachment. Alckmin, que tem cargo de ministro também, acumula cargo de ministro. Até que ponto vai ser sustentado isso? Se essa guerra realmente começar, será muito bom para a direita. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se, participe lá do meu novo projeto, inscreva-se lá também. E se quiser colaborar com o meu trabalho, tem aí a forma de colaboração na descrição desse vídeo. Muito obrigado, um bom final de semana a todos vocês. Tchau, tchau.